Boa noite, rapaziada. A gente está aqui com o Ceará estreando hoje pelo Arsenal do Pantanal. O que você tem de dizer desse campeonato, a volta depois de 12 anos? E o que você acha do seu time hoje na estreia desse campeonato? Essa é a oportunidade, né? A oportunidade que nós temos desde o amanhecer, da noite e do dia. E na diferença, há uns 12 anos que eu fiz esse campeonato aqui, era bastante escutado, eu tinha bastante tempo aqui. Eu era novinho e comecei a jogar aqui na Copa do N2. E quero parabenizar, feliz com a ação de eu aqui, quadra lotada, todo mundo quer jogar o futebol. E o time da gente está preparado, vem jogando aí, essa semana, na quinta-feira, na quadra da comunidade. E lutar, fazer um bom campeonato e, se quiser, levar o tempo em cima da noite. Obrigado, Ceará, bom jogo.